As pessoas em situação de rua encontram assistência no Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese durante todo o ano. Mas no Dia Nacional da População de Rua, os cuidados foram redobrados. Carlos está desempregado e há três anos tem encarado a dura realidade das ruas. Vivo dia após dia, sem perspectiva de vida, sem esperança nenhuma. São histórias como essa que motivam os movimentos sociais e a pastoral de rua a lutarem pela dignidade das pessoas que são marginalizadas pela sociedade. 19 de agosto marca o dia de luta dos direitos da população de rua por conta do massacre ocorrido em São Paulo em 2004, quando a polícia militar matou sete companheiros na porta da Catedral da Sé. A partir daí, todo dia 19 de agosto, a gente celebra aqui, em vários estados, em várias cidades, esse dia, trazendo a galera para um momento de lazer, para um lanche e também para uma roda de conversa. Hoje nós vamos falar sobre democracia nesse lugar. Então, esse dia tem toda essa importância para nós, da visibilidade e da conscientização da companheirada. E aí a gente tentando fazer uma colhida mais humanizada, trazendo algumas atividades, café da manhã, corte de cabelo. Uma roda de conversa temática e a ideia é que a partir dessa roda seja construído um documento com propostas para os candidatos ao Legislativo e ao Executivo do Estado de Minas. O Dia Nacional da Luta foi marcado por refeições, rodas de conversa, corte de cabelo e cadastro para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho. O programa Empreendendo Vidas tem o objetivo de otimizar o acesso e facilitar o acesso da população em situação de rua ao retorno ao mercado de trabalho formal ou geração de renda informal. Se não fosse essas ações, a gente teria um dia a dia muito ocioso, ou seja, muitos de nós não tem nada que fazer durante o dia. Então, um evento desse nível é o que vai ocupar a nossa cabeça com alguma coisa, é o que vai nos ensinar alguma coisa e é que a gente também possa ensinar alguma coisa para quem está vendo. Então, vamos lá.